Aplicação de cabelo Isso, aqui a gente não faz aplicação, aqui mesmo é só a venda dos cabelos A gente tem cabelo orgânico, sintético A aplicação pode ser feita por entrelace, nó italiano, ponto americano, no crochê braid Então assim, tem uma variedade de métodos que a cliente pode estar fazendo aplicação Com um profissional, né? Que saiba fazer esse tipo de aplicação Temos cabelos cacheados, cabelos lisos, tá? Acessórios também pra aplicação desses cabelos Além disso, também tem perucas aqui também Isso, as wigs são orgânicas Temos lisas, onduladas Aceito a aplicação chapinha Até 180 graus É fácil colocar, tirar, não tem segredo Tem tic tac também aqui, é isso? Temos, também temos o tic tac, que é removível, né? O cliente pode colocar e tirar quando quiser E colocar em casa, né? A pessoa que sabe colocar, ela mesmo coloca, ela mesmo tira Isso, sozinha, sem ajuda Temos também, se a cliente quiser fazer um desses de tela também no tic tac A gente tem uns tic tacs avulsos que vendemos também Quem é mega rixa também encontra aqui todos os materiais pro trabalho Exatamente, desde os microlinks, das agulhas, linha, tudo Todos os acessórios a gente tem aqui, a maioria Qual é o tipo de cabelo orgânico que tu tem? Tu falou que tem um cacheado, tem um liso Aí mais ali dá pra ver outras coisas também, outras formas, outros jeitos de cabelo Isso, temos também o microzise O microzise já são, também no modo da aplicação, ele trançado Também temos o Nina, que já é um sintético que não aceita chapinha Temperatura alta Mas a durabilidade... O cantinho roxo é o quê? São os jumbos Os jumbão que é pra fazer as tranças rastafares Então o pessoal que quer saber mais um pouquinho sobre a loja Qual é o Instagram, número pra contato A loja fica aqui na rua José Pinheiro, 1053, na Galeria Luísa O nome da loja é De Cachos Elisos Hair O Instagram, a gente tem o Instagram da loja Que é o arroba De Cachos Elisos Hair E pode estar ligando também aqui pra contato da loja Que é 99171 5360 Aceita todos os cartões, pix, dinheiro Aceitamos, sim Então gente, você que gosta de novidade, quer inovar Quer botar o cabelo na mulher pra ficar mais charmosa, mais bonita É gente, aqui você encontra de tudo isso e muito mais Então dá uma passadinha por aqui e confere essas promoções A Cachos Elisos Hair A Cachos Elisos Hair A Cachos Elisos Hair A Cachos Elisos Hair